Quem nunca acordou com dor no pescoço, dor na coluna, fadiga muscular e até mesmo dor de cabeça? Se isso nunca aconteceu com você, saiba que é um sortudo, porque comigo tem acontecido frequentemente. Já fiz exames, todos eles estão certinhos, então decidi procurar a fundo a causa do meu problema. E vi então que poderia ser o meu sono, ou melhor, o meu travesseiro. Sim, minha filha, saiba que um travesseiro ruim pode dar até mesmo cansaço crônico. Então nesse vídeo decidi trazer dois travesseiros diferentes pra vocês, que são excelentes para a saúde e são cheios de tecnologia. Então bora pra esse vídeo! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito mais muito bem. Os travesseiros que eu pedi são da iOne Sleep, que é uma loja especializada em sono de qualidade. Peguei logo dois pra gente ver se realmente compensa ou não. E é óbvio que tem que ter o quê? Um cupom, né, Nicole? Cupom de desconto. Se não tiver cupom, não vale a pena conseguir este cupom aqui e ele dá 10% de desconto pra vocês. E é o seguinte, gente, lá nessa loja tem vários tipos de travesseiro. Tem travesseiro pra quem é alérgico, tem travesseiro pra quem quer cuidar da pele, que previne rugas, linhas de expressão. Eu fiquei assim, de cara, que eu nem sabia que isso existia, né? Também não conhecia, não. Pois é. E aí, lá eu peguei esses dois travesseiros, que é esse de cervical, peguei para o Nicolas, né, e ele já testou. Já, tá aprovado já. Gostei. Eu e ele, a gente revezou os travesseiros e a gente já testou os dois, né? E pra mim, eu peguei esse aqui, que é o Snow, que é um travesseiro mais geladinho. Eu vou falar pra vocês agora as diferenças e as características desses travesseiros. E assim vem os travesseiros, embalados a vácuo. Esse aqui é o de cervical, olha só. Vou abrir pra vocês verem como que ele é. E esse aqui é o Snow. Ele vem nessa embalagem rosa, nessa bolsinha rosa. É super presenteável. E, gente, eu fiquei de cara até com a qualidade da bolsinha. Olha isso aqui. Tem essa partezinha de plástico, igual vocês estão vendo. E aqui parece aquele material de mochila mesmo, sabe? Gostei demais da conta. Olha só, que bonitinha. Agora eu vou tirar ele daqui de dentro pra vocês verem. Olha só, gente, acabei de tirar ele de dentro aqui da embalagem rosa. E ele vem muito bem embalado a vácuo. Ele tá até tentando expandir aqui, encher. Só que eu vou ter que tirar essa embalagem aqui também, né? Pra ele abrir direitinho. Mas eu gostei, tá? Da embalagem... Até a embalagem você observa, né? Que a loja tem um compromisso, né, Nicola? Com certeza. O negócio tudo é pro produto chegar perfeito na casa do cliente, né? Exatamente. Vou começar, então, com esse travesseiro aqui, que é o Snow. Eu me adaptei melhor com ele. Por quê? Ele é um travesseiro, gente, que molda-se facilmente aqui o pescoço. Ele é muito fofinho, muito macio. E dentro dele tem uma espuma que chama Memory Foam Flakes. Que é uma espuma, gente, de gel. E lá no próprio site fala que essa espuma ajuda aí a aliviar a pressão da cabeça e do pescoço. E não é mentira. Realmente ajuda mesmo. E o legal desse travesseiro é que ele tem essa capa toda feita de bambu. Então, é uma capa que... Ela reduz a temperatura. Uma capa mais geladinha pra quem mora em regiões quentes. Isso aqui é uma maravilha. Ele tem esses detalhes aqui, ó. Todos em nylon, igual vocês estão vendo. Olha só a capa dele. Tem um toque muito macio. E por dentro do travesseiro... Olha, ele tem um tamanho excelente. Olha o tamanho dele, gente. É enorme. Quase nem cabe aqui na tela pra vocês verem. Dentro dele, ó. Essa aqui é a capa. Tem um travesseiro, ó. E uma dica pra vocês. No site fala que não pode lavar de jeito nenhum esse travesseiro. Por quê, Nicole? Provavelmente deve ser porque estraga a espuma dele, né? Igual eu disse pra vocês. É uma espuma que tem a tecnologia, que tem gel. Deixa eu mostrar, ó. Olha só, gente. A espuminha dele. É um gelzinho a espuma. Então, eu acredito que se você lavar isso aqui, provavelmente vai estragar. E o bom desse travesseiro é que você consegue aumentar ou diminuir a altura. É só tirar aqui a quantidade de espuma desejada. Inclusive, gente, ele vem com bastante espuma, tá? Bastante mesmo. Se você gosta daquele travesseiro assim, bem fofo, aí você vai amar. No meu caso, eu tirei esse pacotinho cheinho aqui de espuma. Vocês estão vendo? Pois é. É o que eu me adequei, né? Aí vai depender do que você gosta mesmo. E mesmo assim, o travesseiro ainda continuou bem cheio. Olha isso aqui. Eu gostei demais desse aqui, mas eu sei que travesseiro é mais uma questão de gosto pessoal. Vai depender muito do que você gosta pra você. Esse aqui é mais naquela vibe macio, confortável, que se adequa ao seu pescoço. Aquele tipo de coisa que dá vontade de dormir o dia inteiro com ele, sabe? Eu gostei bastante e é fresquinho. Mas tem uma outra opção aqui que eu vou mostrar pra vocês e que o Nicolas apaixonou. E galera, diferente desse travesseiro que a Nicole tá mostrando aí pra vocês, que no formato mais tradicional, aquele travesseiro gordinho, eu fiz a preferência, a opção por esse aqui, galera. Que é um travesseiro assim, mais firme. Porque cada um gosta de um modelo de travesseiro, né, Nicole? Exatamente. Por isso que eu disse pra vocês que é mais questão de gosto pessoal. Olha só, gente. Esse travesseiro que o Nicolas gostou e se adaptou melhor, ele tem aqui um formato diferente. Vocês estão vendo que ele tem essa borda aqui arredondada. É uma borda diferente, tem esse detalhe aqui, ó, meio ovalado. E aqui no meio dele, ele tem um detalhe mais fundo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver nesse vídeo, mas este detalhe aqui foi feito exatamente pra cabeça ficar centralizada nessa parte. E ele tem, gente, a espuma da NASA. Ele não tem a espuma Memory Form Flakes. A espuma dele é a da NASA mesmo. É aquela espuma que a gente afunda e ela volta. Isso, diferente do da Nicole, que são vários floquinhos, né? Vários floquinhos de gel. Esse aqui não. É uma peça única. Mostra aí, Nicole. E olha só, gente, como que ele é por dentro. Igual eu disse pra vocês, ele tem a espuma da NASA. É aquela espuma que a gente afunda a mão e ela volta. E esse aqui, gente, ele é mais barato que o outro. O Nicolas gostou, assim, demais dele. Quando ele deitou dormir, falou, quero esse. Além disso, fala aqui no site, né, das especificações dele o seguinte, que reduz dores de cabeça através do suporte adequado da coluna, alivia a rigidez no pescoço e ajuda a aliviar dores nos ombros, que é o que eu tava tendo muito. E olha só, vou colocar aqui no vídeo pra vocês verem duas fotos que eu fiquei assim de cara quando eu vi lá no site, porque realmente faz sentido. Quando a gente dorme com o travesseiro errado, né, pra deixar a nossa coluna completamente torta e com esse travesseiro aqui que deixa a nossa coluna mais certa. Gente, isso faz total diferença. Não só pra aquele momento que você tá dormindo, mas como pro futuro também. Pra você não ficar com aquela coluna encurvada, sabe, bico de papagaio. Isso é muito sério, gente. E aqui tá falando que a capa pode ser lavada em máquina. Então, a capa deste aqui pode ser lavada em máquina. Mas daquele outro ali, como é uma capa de bambu, do Snow, né, deixa eu mostrar pro pessoal. Como esse travesseiro aqui tem a capa de bambu, fala que é bom lavar a mão. Porque é uma capa de bambu, né, então é mais delicada. Agora, o travesseiro e a espuma, ó. O enchimento do travesseiro não pode ser lavado, tá? Isso fala lá no site, exatamente, pra não perder as propriedades. Pra não tirar a tecnologia, né, porque tem gel, tem aqueles detalhes que eu falei pra vocês do Memory Form Flakes, que tira ali a pressão da cabeça, do pescoço. Então, você tem que ter cuidado na hora de lavar o seu travesseiro pra não perder essas propriedades que ele tem, né. Agora, no caso daquele ali, a capa dele pode ser lavada na máquina. Esse travesseiro tem a espuma da NASA e a espuma não pode ser lavada, tá? É a mesma coisa do outro, porque senão vai perder a tecnologia. No caso da capa, a capa pode ser lavada, né, porque ela é removível. Agora, a espuma do travesseiro não, se atente a isso, tá? Porque ele tem aquela espuma da NASA, né, senão vai estragar. Agora, esse aqui, igual eu disse pra vocês, é pra quem gosta de um travesseiro bem mais firme. Porque esse aqui, gente, realmente. Assim, quando você encosta a cabeça, você vê que ele não é um travesseiro que afunda. É um travesseiro que mantém ali. Ele tem aquela espuma da NASA que afunda e volta, só que ele não afunda tanto, entendeu? Então, tá a dica pra vocês. Também tem um detalhe aqui da cervical, que é um detalhe anatômico, né? Eu vou virar aqui de costas pra vocês verem como que fica a minha coluna bem certinha. Com o outro também fica. Só que esse aqui é próprio pra quem tem esses problemas de coluna, pra quem tem dores no pescoço constantes. Então, eu vou virar de costas pra vocês verem como que fica certinho o corpo com ele. Galera, o forte desse travesseiro que eles falam na propaganda lá no site é esse alinhamento aqui, ó, que sai do pescoço, né, e vai pra coluna. Ou seja, ele sempre mantém aqui retinho, não é isso, Nicole? Exatamente, pra não dar aquela volta, assim, na coluna, entendeu? Exatamente, porque tem travesseiros que desalinham, jogam o pescoço pra cima ou jogam o pescoço pra baixo. Esse aqui, como ele é ergonômico aqui, ó, você vai sempre tá com a coluna retinha, não é isso? Exatamente, mas não tem jeito, gente. O Nicos gostou desse aqui. É questão de gosto. Mas o meu preferido... Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu deitar aqui, ó, pra vocês verem. Nicole, também... Esse aí tem esse negócio? Olha só. Ah, não, gente, sério. Tem nem que comparar assim. Esse aqui eu fiquei apaixonada. Ele é muito confortável. Então tá aí, ó. É que eu não gosto de travesseiro firme demais, sabe? Entendi. Eu gosto de travesseiro, olha, que afunda aqui a cabeça. Eu amo assim. Então tá aí a dica pra vocês. Vai depender mais do seu gosto pessoal. Esse aqui é perfeito, de verdade. O outro também, mas aí depende, né? Depende do que a pessoa tá procurando. Exatamente. É isso. Quando vocês entram aqui no site da I One Sleep, você passa aqui, gente, você rola a página pra cima, vocês vão encontrar vários depoimentos de pessoas que já compraram o travesseiro. Isso aqui é muito bom porque ajuda você a ter uma noção, né? Pra quem principalmente tá comprando aqui online, pra quem não tem acesso à loja física, você pode dar uma olhada no que as pessoas falaram, se realmente condiz com o que você quer, né? Às vezes você quer um travesseiro mais firme e você não sabe se esse travesseiro é firme. Então o pessoal aqui fala pra vocês. Fica bem lá embaixo da página, tá? É só arrastar a página lá pra cima. E, gente, aqui na I One Sleep tem uma política bem legal que eles falam assim pra vocês, ó. Ó, satisfação garantida. Teste o travesseiro por 30 dias na sua casa. Caso não se adapte, receberá um crédito para troca em outro produto do site. Então eles ainda têm essa política. Caso você não goste do travesseiro, você pode trocar. Ou seja, não se adaptou com esse aqui, você tem a opção de ter o crédito no site e trocar pelo outro. Fica bem explicadinho aqui no site. Então tá aí a dica pra vocês que aquele ali que o Nicolas... Inclusive, tá até deitado agora com ele. Aquele ali que o Nicolas gostou, ele realmente é um travesseiro ergonômico pra quem sente muita dores no pescoço, pra quem sente aí muita dor na coluna. Agora esse aqui é um travesseiro mais no estilo tradicional. É um travesseiro que ajuda a aliviar a pressão da cabeça e do pescoço e se molda facilmente. Então vamos tirar aqui as conclusões finais. Este travesseiro aqui, o Snow, é pra quem gosta de travesseiros mais fofinhos. De travesseiros que a gente consegue regular a altura, né? Pra manter o alinhamento ali da coluna e do ombro bem certinho. Porque tem dessas, né? Nem todo mundo tem o tamanho igual, né? Pessoas maiores, menores. E com esse aqui você consegue regular a altura certinho. E também tem a questão dele ser um travesseiro com material de bambu. Então é uma coisa mais geladinha. Igual eu disse pra vocês, ele ajuda a aliviar a pressão da cabeça e do pescoço por conta das partículas de gel que tem na espuma dele. Então não pode lavar essas espumas. Tem que ser lavagem a seco. Tô frisando isso pra vocês porque senão elas vão estragar o travesseiro. Tem que ser lavagem a seco pra manter aí a durabilidade do negócio pra ele funcionar. E agora no caso, esse aqui, conforme fala, ele é um travesseiro ergonômico. E conforme eu disse também, já é mais rígido. Talvez não é todo mundo que vai, assim, usar... Se adaptar. É, vai usar ele de primeira e vai se adaptar. Eu, na hora que eu experimentei ele a primeira vez, eu falei, acho que eu vou ter dificuldade. Só que foi assim, deitei, fiquei 15 minutos com ele e já não queria mais trocar. Porque eu vi que tende a minha necessidade. O negócio é a necessidade de cada um, né? Exatamente. Esse aqui é pra quem tem mais dores no pescoço, dores no ombro, dores na coluna. Então ele ajuda aí nessas questões. E também porque ele é ergonômico, igual eu disse pra vocês. Ele tem essa anatomia diferente. É um travesseiro muito bom também. Vai depender mais da necessidade, né? Da pessoa. Eu penso assim, se a pessoa já gosta de um travesseiro mais firme, faça a preferência por esse aqui. Exatamente. Eu, como nunca gostei de travesseiro, assim, muito macio, muito fofo, assim... Aí eu acho que esse aqui, pra mim, é o ideal. Mas o caso da Nicole já é o contrário. Ela prefere mais fofo. Exatamente, eu prefiro mais fofo. Então tá a dica pra vocês. Esse aqui é pra quem gosta de travesseiros mais firmes. E esse aqui é pra quem gosta de travesseiros mais fofinhos, mais macios, tá bom? E lá também, na Ione Sleep, tem outros modelos de travesseiro para cervical. Esse aqui é o Coluna Relax, tá? Então essa coluna vai ficar bem relax com esse travesseiro aqui. E eu vou deixar... Eu deixei, né, o preço aí na tela pra vocês. Vai falar comigo, Nicole, mas ele tem, assim, um preço muito caro. Ô, gente, pra investir na saúde, nada é caro, né, Nicole? Isso é uma coisa que você vai se sentir bem depois. É uma coisa que você vai ver os resultados finais, que vai ser benéfico pra sua saúde. Eu acho que nada é caro. Vale a pena o investimento, principalmente a longo prazo. Quando você vê que um travesseiro tá ruim, sua coluna tá ruim, você tá acordando com dor de cabeça, você vai continuar nisso mesmo? Não dá, né, gente? Então você tem que investir na sua própria saúde. Eu gostei bastante, principalmente pelas tecnologias que eles usam. Porque um sono bem dormido é o que vai definir tudo, o seu dia, né? Então tá a dica pra vocês. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí pra gente saber trazer mais esse tipo de conteúdo, indicando as coisas pra vocês que a gente acha que compensa. E se você caiu aqui de paraquedas, já clica logo nesse botão pra não perder nenhuma novidade desse canal maravilhoso. Não se esqueça que temos este cupom aqui, lá na iOneZip, que dá 10% de desconto pra vocês em qualquer produto do site, tá? Não somente nos travesseiros. Lá tem colchão, tem melatonina. Enfim, tem vários produtos lá pra vocês. E também, gente, tem uma diversidade enorme de travesseiros. Igual eu disse no início do vídeo, tem travesseiro que até ajuda nas linhas de expressões, nas rugas. Enfim, ajuda a não ter, né? Então tá aí a dica pra vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo grande! E aí